Pois bem, pessoal, chegou a hora da gente abordar as contribuições sociais em espécie. A gente já está amadurecido para isso, a gente já visitou os aspectos orgânicos, os princípios, as ideias de referibilidade, o regime constitucional de delimitação das contribuições sociais. E agora eu quero entender quais contribuições são essas, quem as deve pagar e quais são os seus elementos de configuração essenciais para que a gente possa, na nossa vida profissional, lidar com essas contribuições, saber quem é o sujeito passivo, quais são os critérios e quais são as regras, em geral, que versam sobre essas contribuições. Vamos começar pelas contribuições devidas pelas empresas e pelas entidades equiparadas às empresas. Pois bem, as empresas e as instituições equiparadas às empresas são alvejadas por contribuições sobre a folha de salários dos seus prestadores de serviços, sobre o seu faturamento ou sua receita, sobre o seu lucro líquido e, eventualmente, quando atuar nesse ramo mercantil, sobre as suas importações. Então, não é pequeno, o papel não é pequeno, a participação das empresas no âmbito do custeio da seguridade social. É um papel muito relevante, muito expressivo. Vamos lá, vamos uma a uma dissecar e fazer minimamente um pente fino sobre essas contribuições sociais, iniciando pela primeira, a contribuição social, que incide sobre a folha de salários ou rendimentos pagos à pessoa física que preste serviços a esta empresa. Primeiro ponto, a gente está falando, e aí, para especificar melhor o fato gerador, a gente não está falando do mero ou apenas do pagamento salarial, do adimplemento do dever obrigacional de pagamento salarial. A gente está falando do crédito. Então, qual é o fato gerador? O fato gerador é a existência do crédito inerente à contraprestação pelo trabalho ou pelos serviços prestados por um empregado, por um contribuinte individual, um trabalhador autônomo, ou, enfim, a qualquer pessoa física que preste serviços em favor de uma empresa ou entidade equiparada. O fato gerador, isso está alocado aqui no nosso painel, no nosso grid de informações, o fato gerador é a prestação do serviço porque dela decorre o crédito jurídico. Então, não é necessário o efetivo pagamento, o efetivo adimplemento, a efetiva quitação do valor salarial mensal. O fato do serviço ter sido prestado e, portanto, o fato do crédito jurídico existir já enseja a ocorrência do fato gerador tributário. A exação tributária já é viabilizada e, portanto, a contribuição patronal, a contribuição da empresa já é devida, já pode ser lançada a partir do momento em que o serviço já tenha sido prestado e, portanto, o crédito correspondente à contraprestação por esse trabalho já exista também. Esse é o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Esse entendimento me leva a algumas questões práticas, porque, muitas vezes, muitas mesmo, empregador e empregado, tomador e prestador de serviços não estão de acordo quanto às verbas a serem pagas, o valor a ser pago, a data, o momento a ser pago e quantas e quantas vezes um monte discutir isso na reclamação trabalhista, lá na Justiça do Trabalho. E aí, o que tem de relevante nisso tudo? Tem de relevante que o artigo 114 da Constituição prevê que os créditos decorrentes de decisões trabalhistas e, por conseguinte, créditos que representem fatos geradores de contribuições sociais serão apurados e executados de ofício pela Justiça do Trabalho. Então, é até uma exceção, até uma ressalva importante a um princípio de TGP, o princípio da inércia da jurisdição. A Constituição é 114, inciso 8, eu acho, e impõe à Justiça do Trabalho uma atuação ex-ofício. Se de uma decisão trabalhista decorre o reconhecimento de um crédito de natureza trabalhista, a própria Justiça do Trabalho deve apurar e executar de ofício o devedor, que nesse caso é a empresa, para que ele recolha as contribuições relacionadas a esse crédito trabalhista, que ele cumpra o seu dever de custeio da Seguridade Social com o pagamento das contribuições sociais decorrentes desse crédito trabalhista. Se a gente for na súmula vinculante 53, eu acho, do Supremo, o Supremo ratifica esse dispositivo condicional e vai mais além, ele acrescenta que o dever de atuação da Justiça do Trabalho na execução dessas contribuições sociais se dá por sentença decorrente de contencioso trabalhista e também dos acordos homologados pela Justiça do Trabalho. E haverá, inclusive, uma norma na CLT, e aí isso está na lição de vocês, artigo 853 da CLT, talvez, 863, a parte final da CLT, parágrafo terceiro, tem um dispositivo na CLT, artigo 800 e varada, que nos diz o seguinte, toda decisão trabalhista, e isso inclui as decisões homologatórias de acordo, devem especificar a natureza das verbas que estão sendo reconhecidas ali e, por consequência, as contribuições e a responsabilidade por recolhimento a quem couber. Por quê? Porque existiu e ainda existe uma prática abjeta que é limítrofe ao comportamento abusivo e fraudulento das partes de celebrar acordo trabalhista. O sujeito propõe reclamação trabalhista, querendo reconhecimento de vínculo, salário atrasado, décimo terceiro, férias, adicional noturno, enfim, quer um monte de verbas trabalhistas. E aí, na audiência, celebra um acordo com o empregador. Aí, onde está a fraude nisso? Nisso não é uma fraude. Celebrar acordo não tem fraude nenhuma. Está na especificação das verbas, da natureza das verbas. É uma má prática. O acordo... 50 mil reais, acordo. 50 mil reais em 10 parcelas de 5 mil. Aí, quando especificam as verbas, dizem assim, as verbas têm natureza indenizatória. Como assim verbas têm natureza indenizatória? Nada ali tem natureza remuneratória, né? 50 mil reais. Pedido de reconhecimento de vínculo, salário atrasado, adicional noturno, adicional de insalubridade, aviso prévio, décimo terceiro. Nada disso tem natureza remuneratória. Eu devo ter estudado o direito de trabalho de outro país, né? Porque o direito de trabalho brasileiro... O que seria indenizatório? Ah, compensação por dano moral, compensação econômica por dano... Por assédio moral. Enfim, é uma burla, é um drible, é uma má prática. E aí, o juiz do trabalho tem que estar atento na hora de homologar esse acordo. Mas, de todo modo, a procuradoria tem vista desses autos, ela é intimada, ela é notificada para se pronunciar concordando ou empugnando a qualificação e a rotulagem que se deu, a designação que se tenha dado a cada uma dessas verbas para impedir essa fraude, esse abuso, essa burla, essa burla, melhor dizendo, a incidência das contribuições sociais. Bom, em regra, em regra, qual é o peso da contribuição social das empresas incidentes sobre a sua folha salarial? é de 20%, é de 20% do total de valores devidos, creditados ou pagos aos seus empregados ou a quaisquer prestadores de serviços. 20% sem limitação a teto. É 20% do total brutão. E aí você, para apurar a base de cálculo, soma o valor dos salários de contribuição de cada segurado, remunerado por aquela empresa em cada competência. Tem súmula do Supremo indicando que sobre a abona anual, o 13º incide contribuição para a seguridade social. integra o salário de contribuição e integra, portanto, o fato gerador dessa contribuição social. É bem verdade também, é bem verdade também, que existe uma pressão enorme para a desoneração da folha de pagamento das empresas, porque o argumento que se aplica, o argumento que se usa é de uma certa asfixia que essa sobrecarga contributiva provoca, isso desestimula o pagamento, isso desestimula a contratação de mão de obra e o pagamento de valores mais elevados a título salarial, porque isso acaba onerando no âmbito fiscal as empresas empregadoras. Prova disso é de que, pelo menos no âmbito das relações de trabalho doméstico, já existe um regime simplificado de contribuição patronal, o empregador doméstico já tem uma carga tributária bem mais aliviada, bem mais suave, são 8% de alíquota base para o empregador doméstico, cuidado, aqui na lei complementar 150, salvo engano, são 8% para o empregador doméstico, mas 0,8% para, é o equivalente ao SAT, para seguro de acidente do trabalho doméstico, mas enfim, comparando com 20, 8% está bem mais suave, é um regime aliviado, mais simples, menos burocrático, via social, cálculo automático, enfim, na linha da pressão que se tem feito para reforma tributária nesse ponto. Por outro lado, instituições que têm uma capacidade econômica maior têm alíquotas diferenciadas e mais salgadas, a gente já falou disso, a sobrecarga contributiva de instituições financeiras, com 2,5% a mais em relação às outras empresas, viabilizado pela própria ideia de equidade na participação de cada empresa no custeio da previdência social. Outro acréscimo contributivo, e aí para fechar esse ponto, as empresas têm contribuído, além dos 20%, que é alíquota base, regra geral, as empresas podem ser obrigadas ao recolhimento de contribuições adicionais, mais 1%, mais 2%, ou mais 3%, conforme o risco de acidentes do trabalho em cada âmbito empresarial. A gente, inclusive, em aulas anteriores, já falou da súmula do STJ, falando da questão da individualização de cada unidade empresarial por CNPJ, da questão da análise e checagem da atividade predominante em cada unidade empresarial. O regulamento, eu acho que é o artigo 202 do decreto 30.048, permite ao Poder Executivo um escalonamento a partir de estatísticas, um escalonamento do fator acidentário previdenciário para fim de viabilizar a essas empresas uma redução pela metade ou um acréscimo em dobro em relação à sua boa ou má experiência, à sua boa ou má estatística acidentária. Isso está no artigo 10 da lei 10666 e é regulamentado, repito, pelo artigo 202, se eu não estou enganado, do decreto 30.048. E eu não coloquei aqui no slide, mas poderia ter colocado o artigo 57 parágrafo 6º da lei 8.213 que especifica uma contribuição adicional extra, é o adicional do adicional, para as empresas nas quais os trabalhadores laborem expostos a riscos ambientais que propiciem a esses trabalhadores aposentadoria especial. Esse acréscimo vai ser de 12, 9 ou 6%, se não estou enganado, de acordo com o número de anos em que esses trabalhadores vão se aposentar, 15, 20 ou 25 respectivamente. Lembra da aposentadoria especial? Ambiente nocivo, a saúde do trabalhador e se aposenta em 15, 20 ou 25 anos. Nessas empresas você vai ter uma alíquota extra patronal, além da contribuição adicional do 22, 2, está aqui sim, eu bobo, achei que não estava no slide, estou cego, além dos 1, 2 ou 3% do artigo 22, inciso 2, você vai ter mais 12, 9 ou 6%, se eu não estou enganado, estou gravando esse vídeo tarde da noite, então a memória do tio Igor às vezes falha, depois você dá um confere na lei, mas eu tenho com certeza que as alíquotas extras são essas, repito por fim, para as empresas nas quais você tenha uma evidência, uma caracterização, disposição dos seus trabalhadores, a nocividade que lhes propicie o direito à aposentadoria especial, assunto que a gente já estudou. Deixa eu ver se eu avanço, avanço. Segunda contribuição a cargo das empresas, é a contribuição incidente sobre o seu faturamento ou sua receita, é vulgarmente chamada de cofins, porque cofins, contribuição para o financiamento da seguridade social, é assim designada desde a sua configuração inicial, atualmente ela é regida pela lei complementar 70 de 91, 91. É conveniente lembrar e consignar que o conceito técnico de faturamento é um pouco maior do que o conceito técnico de receita, porque o conceito de faturamento não leva em conta a classificação contábil da entrada, do valor que entra, do valor aportado, do valor arrecadado pela empresa. você chama de faturamento nos termos do artigo primeiro da lei 10.833 o total de ingressos financeiros na empresa independentemente da sua classificação contábil enquanto a receita tem uma restrição conceitual maior, uma vinculação maior ao objeto da atividade mercantil de cada estabelecimento ou de cada entidade empresarial. O faturamento ou receita da empresa também consiste no fato gerador da contribuição das empresas para o financiamento do PIS, o plano de integração ou programa de integração social aos trabalhadores que favorece os trabalhadores de baixa renda, tem lá um abono anual, tem lá, enfim, mecanismos, fórmulas de proteção laboral, esse aqui é direito do trabalho em favor desses trabalhadores. e a contribuição para o PIS incide-se sobre o mesmo fato gerador da COFINS. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento firmado com muita crítica doutrinária, mas o entendimento do Supremo Tribunal Federal é um entendimento de conciliação, de harmonização, de tudo bem. Não há problema porque os dois propósitos, as duas incidências, as duas cobranças, PIS e COFINS, são dirigidas a uma mesma tutela social do trabalhador. Então, me parece que esse é o argumento principal para que o Supremo tenha, na ação declaratória de constitucionalidade de um, sedimentado o seu posicionamento no sentido da compatibilidade dessa duplicidade de incidências fiscais sobre o mesmo fato gerador. Terceira, contribuição das empresas para a seguridade social é a contribuição sobre o lucro líquido das empresas. Aí você depende de uma apuração contábil bem mais sofisticada, porque você está falando de um resultado de operação comercial lucro, mais especificamente lucro líquido, ou seja, você abate despesas operacionais, outros tributos, e aí do resultado, extraído o lucro líquido, você pode apurar a sua exação, o montante devido a contribuição social. Eu já tinha dito isso nas primeiras gravações aqui, cofins e contribuição sobre lucro líquido não incidem sobre receitas de exportação, as receitas de exportação são imunizadas pela Constituição, e para maiores dados a respeito da base de cálculo, alíquota, enfim, prazos e afins, questões afins sobre a contribuição sobre lucro líquido, a ideia é a consulta, a dica, a indicação é de consulta à lei 7689 de 88. A última derradeira para a gente ensaiar esse vídeo, contribuição das empresas para custeio da Seguridade Social, é a contribuição das empresas que realizem operações de importação. A operação de importação de bens do exterior seja tributada como a contribuição prevista no artigo 195, inciso 4º, e disciplinada no plano ordinário pela Lei 10.865 de 2004. Vou encerrar esse vídeo por aqui e no próximo slide, no próximo vídeo, a gente fala um pouco das contribuições dos trabalhadores. Vou parar aqui e já volto em breve. Tchau.